Bem-vindos ao Iceberg 100% verdadeiro do MrBeast. Definitivamente eu não tirei essas coisas da minha cabeça ou algo parecido. Claro que não! É um Iceberg autêntico, onde a equipe espetacular do meu canal reuniu centenas de informações ultra-secretas sobre o maior semideus da internet. Desde mistérios até curiosidades. Então, como diriam os especialistas em gelo, você está pronto pra desbravar as profundezas desse Iceberg? Deixa o like se você estiver, tropinha. MrBeast é um cara que dispensa apresentações, vamos ser sinceros aqui. O que ele tem de grana, tem de bom coração também. Digo até mais, seu conteúdo é tipo um farol de esperança. Alguém que constantemente prova que no meio desse fosso de radiação, com youtubers narcisistas batendo uma pra eles mesmos, ainda vale a pena ser do bem. Oh-oh! Meu radar de estupidez está apitando, pessoal! Olhem bem pra esse comentário. Esse comentário foi feito num vídeo onde construíram 100 poços de água na África. Eu vou repetir. 100 poços de água artesanal em vários países do continente africano. O que leva tempo e muito investimento. Mesmo assim, a anta acha que é Minecraft, aparentemente. Constrói em 5 minutos, usa o teletransporte, puf! Magicamente está em outro país. Tinha que ser o postileiro médio! Mas basta de chupar o MrBeast. O que é isso, velho? Filme pornô? Tá na hora de colocar em xeque a sua reputação. Então, sem mais atrasos, bora começar. Auto-explicatório. Os hereges têm dito que o conteúdo atual não tem mais aquela... Energia Sigma de antigamente. Então vamos por partes por aqui. Os arqueólogos dividiram o conteúdo do MrBeast em 3 arcos de anime. 4! Se você conta a época que ele era um canal de comentários falido, que nem eu. O primeiro foi o arco mais cringe, sabe? Oh, cara, eu o que é errado. Só brincando. Colorado, eu sei como o que é. Não é estúpido. Uh! E eu pensando que as minhas piadas que eram ruins. Lembrava uma mistura de Filch Frank do Paraguai com algum youtuber degenerado nível, sei lá, Jake Penis. Boa parte das frases te causavam calafrio na espinha. O conteúdo era meio modinha também. E levando em conta quem controla o YouTube pelas sombras... Achei, Pedrinhos! É claro que fez sucesso. Então eles provavelmente pensaram o seguinte... Cris, nós tá rico agora. Por que tamo fazendo esse lixo estúpido? E é, tem razão, sor. Bora fazer o que a gente gosta? Dando origem ao arco dourado... Do Sr. Besta! Êêêê! Agora sim, Pedrinhos! Até me animei por aqui! Cada um dos seus vídeos era uma obra-prima lendária, capaz de botar um sorriso no rosto do homem mais emburrado do universo. De alguma forma, eles pegavam ideias totalmente impossíveis, como por exemplo... Abrindo uma caixa de 500 mil dólares! E faziam de um jeito tão simples, tão descontraído, que lembrava mais um grupinho de amigos tendo diversão entre si. Sempre com bastante humildade, e muitíssimo respeito pelo próximo. Uma coisa extremamente rara atualmente. Porém, tudo que é bom, dura pouco. Com o tempo, os vídeos ganharam uma carinha mais... profissional. A qualidade triplicou, não tem nem o que contestar por aqui. Mas inevitavelmente, as pessoas sentiam falta de uma coisa mais casual. É que nem diria o melhor jogador de Fortnite, Johnny, rei delas. Os melhores prazeres, vêm das coisas mais simples. Sabe as palavras, como sempre. Sabe as palavras. Não é à toa que ele é o rei delas, pessoal? O MrBeast se tornou perfeccionista demais, com alguns vídeos, tendo um final meio amargo. Especialmente em contraste com antigamente. Tudo em prol do tal do... profissionalismo, guys. E a verdade é que as pessoas sentem saudades de quando os vídeos eram só um grupinho de amigos tendo diversão. Tem vezes que o MrBeast nem ao menos parece o MrBeast, e sim um apresentador de TV. Diante disso, dá pra entender por que alguns acham que ficou sem alma. Não! Conteúdo fake na internet? Só pode ser não. Isso deve ser uma trolagem, bro. Youtubers jamais mentiriam pra mim. Isso deve ser um terrível engano. É, mas infelizmente faz parte do meu trabalho lidar com hereges. Tem uma youtuber chamada Rosana Panchetta, que disse que o desafio que ela participou, teve o resultado alterado. Na realidade, ela ficou em terceiro, e o Quakti em segundo. E antes que você me pergunte, sim, o Quakti confirmou isso também. Tony, bote o clipe dele falando. Viu? MrBeast alterou os resultados, sabe-se lá o porquê. Claro que literalmente. Ninguém se importou. Ud, terceiro e quarto não ter diferença, guys. É, de certa forma é verdade, mas não muda o fato que o resultado foi pré-fabricado, em nome do tal conteúdo. Se o segundo lugar e o terceiro foram trocados, quem te garante que o primeiro não foi também? Resendível? Mas no geral, os vídeos em si são legítimos. Aham. Lamborghini triturada no maior triturador do mundo? E você vê a Lamborghini sendo massacrada? Dei o meu cartão para estranhos. E aí nós temos a transação sendo aprovada na máquina. É verdade, é tudo real, tá na sua frente pra você comprovar. Mas, Azul, os desafios que as pessoas ficam, sei lá, pulando 24 horas no Minecraft, deve ser fake também. Ironicamente, MrBeast levou um... Exposa de mil graus! De um ex-funcionário que dizia o seguinte, Droga de MrBesta! Ele obriga a gente a passar horas filmando os participantes, enquanto ele fica em casa numa boa. Com base nesse Exposed do Paraguai, dá pra confirmar que os vídeos de 24 horas são, de fato, reais. O único problema é essa mania esquisita de mentir pra deixar o conteúdo mais interessante pros pedrinhos. É tipo uma mancha de gordura. Olhando por cima, mal dá pra perceber. Mas se você admira o SrBesta, começa a notar umas coisinhas meio... podres no seu conteúdo. Porém, no final do dia, quando o sol estiver se pondo, o prato principal apresentado nos vídeos não é mentira. É verdade. Peguem os capacetes, pessoal, porque essa daqui vai ser polêmica. Depois que o Cris descobriu que era trans, ele sumiu dos vídeos. A situação pode ser vista de dois ângulos diferentes. O realista, onde o Cris deu um tempo do canal pra focar na sua saúde mental. Até rimou? Então é verdade. Ele ainda aparece nos vídeos por uma fração de segundo, mas não como youtuber, e sim como amigo do MrBeast. Alguém que está mais no... Como diriam os jovens... Colezinho, truca. Tá, mas esse ângulo é muito crinjola, bro. Bora pra teoria mentalmente insana, então. Twitter é feito índio no ano de 1500. Basta mostrar o espelho... Que eles te tratam feito um deus. Qual é, mano? Não adianta me olhar com essa cara de bunda. Você sabe que é verdade. É só falar frases prontas. Sulista é cringe, nordeste é sigma, que você monta uma fábrica automática de likes. Não tem como contestar o que eu tô falando aqui. Veja o caso do Homem-Aranha 2. A empresa finge que se importa com as minorias pra ser idolatrada pelo Twitter, enquanto que... Sorrateiramente... Lançar uma versão alternativa pro Oriente Médio Que apaga qualquer menção aos gay-mers Aí eu te pergunto, mano É desse jeito que alguém quer ser representado? Percebeu por que eu fiz aquele vídeo sobre o zangado? Por que é importante criticar personagens medíocres? Uau, Azulão, você estava certo como sempre Coma a minha bunda O que isso tem a ver com o Cris, velho? Hum, boa pergunta A teoria é que o Cris foi removido Pro conteúdo do Mr. Besta Não ser banido no Oriente Médio Ou em países feito a Rússia O que faz sentido num primeiro momento Mr. Besta é um canal global E tá cada vez mais claro que o seu objetivo É ser um fenômeno mundial Pra mim não tem muita lógica É fácil ver a situação de fora Mas se fosse você, o seu amigo de décadas Você jogaria o cara pra escanteio? Em troca de migalhas de views? Eu não E o Sr. Besta também Mas, rei E é sua minha opinião, guys E parando pra pensar melhor Faz sentido Depois que o Cris sumiu da internet O canal de jogos parou Os reacts pararam Ambos faziam 300 milhões de views por mês Pela lógica Compensa manter o Cris E ser banido do Oriente Médio Então é mais provável que o Cris saiu do canal Pra focar na saúde mental mesmo Não tem nenhuma teoria mirabolante por aqui Basta usar o cérebro E basicamente é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do meu iceberg 100% oficial Sobre o MrBeast Foi legal dar uma olhada nessas últimas polêmicas Que tem cercado a lenda do YouTube Claro que tem curiosidades fofas também Sabia que o dublador do MrBeast no Japão É a mesma pessoa que dubla o Naruto? Oh, uau! Que legal! Eu acho que eu nem vou dormir essa noite Depois dela Tchau